Aumentou de 5 para 6 anos o prazo para aposentados e pensionistas realizarem o pagamento do empréstimo consignado, que é aquele em que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento ou do benefício. A medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro. O volume de crédito consignado tem crescido nos últimos anos. Alcançou a marca de 235 bilhões de reais em maio deste ano. Um salto na comparação com janeiro de 2008, quando eram cerca de 70 bilhões de reais. E os empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS representam uma parcela importante nesse segmento, cerca de 30% do total. O prazo máximo para quitar um empréstimo consignado feito por aposentados e pensionistas do INSS aumentou. Esse prazo passou de 5 para 6 anos, ou seja, 72 meses. Mais da metade dos cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas que podem contratar o empréstimo consignado já se utilizou desse tipo de crédito. E um levantamento do Ministério da Previdência Social mostra que 60% dos contratos firmados são de 60 meses, o prazo máximo previsto até então. Grande parte dos beneficiários tomavam empréstimo em 60 meses e nós expandimos para 72 para poder permitir que o aposentado tenha uma chance maior de escolha e, portanto, pegar um pouco mais de valor se esta for a sua necessidade de obtenção do crédito. Cerca de 50 instituições financeiras oferecem essa modalidade de crédito para assegurados do INSS. Com menor risco de inadimplência, já que os valores são descontados em folha, essa linha de crédito pode oferecer taxas de juros menores. A parcela não pode ultrapassar 30% da renda mensal da pessoa. Para o Ministério da Previdência Social, a medida deve trazer impactos ao setor. Se todas as pessoas que tomam hoje empréstimo em 60 parcelas, se elas optarem pelas 72, por ano nós estimamos que gire em torno de 8,6 bilhões de reais adicionais no mercado.